É isso aí Redbangers, Reinaldo Secret Steel na área, mais uma vez aqui com a 3ª edição do Steel Underground Live Hoje com a participação aqui do guitarra e vocal do Ruclos, o Adalto Xavier, manda um salve aí Adalto Salve galera, tudo bom? Prazer enorme aí Reinaldo estar contigo aqui, fazer parte do programa E vamos bater um papo legal aí, do álbum novo, sobre o que você está fazendo, sobre pandemia, sobre o que você quiser falar Legal, bom, já que estamos meio a essa pandemia, cara, como que foi para vocês lançar aí um álbum durante essa pandemia? Quando que começou o trabalho, o novo trabalho The End of Agony? Cara, na verdade, o álbum saiu em 2020, mas era porque saiu antes, na verdade, né? Então assim, foi atrasando, porque a gente tem, como também cada um mora em um lugar diferente A banda é meio, eu moro em Itapê, meu irmão na época estava morando em São Paulo, né? O Maxi Sumara e tal Então às vezes fica o processo de gravação, tudo, cada um grava e vai, não sei o que, é meio complicado, né? Mas o André já via, antes, e o meu irmão foi, que era Batera, né? Ele foi morar no Canadá Só que ele já tinha feito a gravação da Batera toda, né? Então a gente continuou trabalhando aqui, e ele pegou a Batera que ele tinha gravado e levou pra lá pra ele terminar de produzir lá, a Batera lá, né? Mandar pra gente, então ele ia terminar de produzir a Batera lá, pra mandar pra gente, pra gente gravar as coisas aqui E foi esse processo, então assim, foi, como assim, ele também se mudou pra lá, então assim, começou uma correria nova pra ele lá, do nada e tal Então o tempo dele ficou muito curto lá, né? Isso aí foi antes da pandemia, né? Desculpa Antes da pandemia, então assim, teve que ter uma paciência, assim, dele se ajeitar por lá, tudo certinho e tal Pra daí sobrar um tempo pra ele começar a mexer na Batera e terminar de produzir a Batera lá E aí ele mandou pra gente, gravou as coisas aqui, foi gravando e a gente conseguiu finalizar no comecinho de 2020 mesmo, tudo, né? Então pra lançar o álbum, daí a gente falou, puta, cara, estamos esperando tanto já esse álbum A gente até chegou a falar, será que a gente espera mais agora, passar essa pandemia aí pra daí lançar e tal? Porque é meio triste você lançar o material e não poder cair pra estrada, né? Você quer lançar isso aí e tocar as músicas novas e vender CD e vender o material e trocar ideia pro pessoal, né? Então é meio frustrante você lançar o bagulho e começar a vender só por internet, só por... Fica meio engessado, assim Mas tá indo, cara, eu falei, ah, não, vamos lançar, já tá aí mesmo, cara, vamos divulgar Pelo menos na hora que a gente sair pra estrada aí e tocar também, o pessoal já conhece melhor as músicas novas já Acho que vai ser legal também Então a gente tá divulgando, cara, estamos divulgando bastante Vocês tem que é uma banda que sempre tocam ao vivo Deve tá fazendo uma falta tremenda aí, cara Ah, cara, não tem... é deprimente, assim, cara, ficar muito tempo sem tocar e... Ainda mais assim, como eu te falei, né? A gente tava empolgado com as músicas novas, de sair, botar o set de lixo novo e sair e tocar, né? Então, meio frustrante, mas tá se adaptando, né, cara? A gente tá começando a participar de alguns festivais online, né? Participou da Roadkill, é... Oracle Metal Fest, que atribuou bandas da América Latina toda, a gente participou também Mas a gente tá tentando fazer algumas... se movimentar na pandemia também, não tá parado, né? Eu tô compondo também, tem umas músicas novas que eu tô escrevendo também Então tá todo mundo se movimentando, assim... e focando na divulgação do álbum, né? Então, fazendo... a gente colocou nas... soltou agora, acho que nas... digitais o álbum também, né? Então, quem quiser escutar no Deezer, no Spotify, também consegue escutar o álbum novo agora também É... tem algumas músicas, tá fazendo alguns lyric beats, alguns clips, algumas coisas soltando no YouTube No nosso canal no YouTube também Então, estamos trabalhando na divulgação do álbum agora O legal que eu tô percebendo na cena underground, o pessoal tá produzindo, não tá se acomodando, né? E eu percebi também que vocês participaram de várias lives O que você acha, assim... por enquanto, essa é a ferramenta, a melhor ferramenta que temos? Eu acho que é, né, cara? Eu acho que é o... é um caminho de você estar conversando Você tá mantendo, de certa forma, o nome da banda em evidência também, né, cara? Você tá se movimentando... e é uma coisa que você gosta, né? Então, assim, você... sei lá, acho que tira um pouco dessa falta, assim, né? É uma coisa que você... como é que você vai ensaiar com a banda ali Gravar uma música meio que ao vivo, ensaiado, e depois soltar no festival com uma galera assistindo Né? Lógico que é a mesma coisa, a gente vai ter que tocar no palco com a galera Mas, assim, já ajuda, assim, né? Melhor não ficar parado, né? Melhor de que sumir, ficar parado e abandonar tudo, né? É verdade Voltando a falar do álbum, eu lembro que no ano passado vocês tinham lançado um EP O novo trabalho é como se fosse uma continuação do EP? Porque tem algumas músicas que foram, né? Aproveitadas Na verdade, o EP foi um pré-lançamento mesmo A gente faz isso, na verdade, desde o... Acho que desde o primeiro álbum que a gente fez, do Test of Fire A gente lançou um pré com duas músicas É mais pra começar a divulgar e criar um barulho sobre o álbum novo, assim, né? Deixar a galera numa expectativa A gente lançou esse EP e a gente colocou quatro músicas que estão nesse álbum Mas a gente colocou também mais três bônus, assim, que são covers que a gente fez de outras bandas, né? Então tem, acho que, o do Black Sabbath, o Motorhead e o do Red Hunter DC, né? Então é um material diferente, é um material bônus, tal Que a gente tá vendendo baratinho e tal Mas a gente vendeu bastante, até quando a gente lançou Mas é mais assim, pra não ficar parado Pra gerar uma divulgação e uma expectativa pro álbum, né? É um pré-lançamento mesmo do álbum Qual o significado por trás do título do álbum? Dend of Agro Ele puxou de uma música, cara, que a gente chama Agonia Ela tá no álbum mesmo, né? É uma música que o nosso guitarra que fez, o Yuri E essa letra, cara, ele tirou de um escritor, de um livro de um escritor lá Que agora, não vou recordar o nome aqui, porque eu já passo pra vocês E essa letra é muito legal, assim, é uma poesia, cara A música inteira é uma poesia, que ele acabou musicando a poesia Que o senhor Mori Música, né? E ela, na frase, né? No final da frase é A sete palmos abaixo da terra, o fim de toda agonia Na verdade, nossa vida inteira é correria É correr atrás Aí você vai meio que descansar mesmo, sim Você vai ter uma paz e descansar mesmo E é só a hora que você estiver morto, né? Então é mais difícil ter esse o conceito do álbum, né? Você pega ali a capa, tudo ali, né? Como se você tivesse, alguém tivesse uma visão de quem estivesse enterrado ali, né? Tivesse no túmulo, ali deitado Mas é mais ou menos isso que fala a temática do álbum quase toda, assim, né? De, meu, corre porque você vai descansar mesmo a hora que você estiver só morto mesmo Aí acaba a agonia, acaba tudo, aí você vai estar tranquilo Verdade Aproveitar e mandar um abraço aqui O pessoal que está participando da live A Bárbara Richard de O Preto E o Benito Jr. da Horda Harbach lá de Goiás Um grande abraço aí Bem, agora vamos falar sobre a qualidade aí sonora, né? Desde o primeiro álbum, eu percebo, quantos também, que o Fulker Não menosprezando as outras bandas nacionais A gente vê que vocês têm um cuidado fenomenal, é extraordinário com a parte da qualidade Cara, assim, um álbum sendo pensado, masterizado no Brasil Como que vocês conseguiram lançar um álbum, assim, pra produção desse novo trabalho aqui no Brasil? Cara, eu te falo que, assim, principalmente desse último álbum, assim, cara Tem que dar os méritos aí ao Fernando Roma É um brother nosso aí, cara, ele trabalha É indicar ele pra quem quiser também, tiver banda, tudo aí, cara O cara faz um trabalho excepcional, assim, ele é muito bom, cara Então a gente, esse álbum a gente gravou Então a bateria, não tinha gravado já, mandou separado As guitarras e baixo, acabei gravando na minha casa, tal E vocal e estúdio também E aí a gente mandou tudo pra ele, meio que cru, assim Mano, e ele fez o reampo das guitarras, tal Gravou, produziu Meu, ele tirou esse mérito aí da produção Mesmo sonora é toda dele, cara O Fernando é um cara dez de trabalhar, mano Um cara com muita paciência Sabe, você, mano Pô, tá, não gostei, não tá legal Altera isso aqui e tal O cara vai, muda e tal Mano, o cara é foda, assim E é isso, cara O mérito aí do Fernando Roma aí pra produção desse álbum aí Ficou fantástico, velho Na nossa opinião, né A gente ficou muito satisfeito, assim, com o trabalho dele, cara Ficou excelente Esse produtor é da área de vocês mesmo? É, cara Mano em Serquiga Aqui pertinho da nossa cidade E depois, sei lá Não sei se você acha algum contato dele até pra passar Mas é só procurar no Facebook Acho que na página, também no YouTube Ele tem o canal dele Acho que é Fernando Roma também Aí é só procurar pro Fernando Roma Você vai achar ele, com certeza Nas redes sociais aí O cara é muito bom Legal Tem umas perguntinhas aqui, Adalto A Bárbara Richard Ela pergunta aqui sobre a divulgação As lives, né Entrevista Se estão ajudando para a visibilidade dos trabalhos da banda Acho que meio que você já respondeu, né É, não Mas se você quiser responder mais alguma coisa, acrescentar Ajuda sim, cara Ajuda porque a gente percebe, assim, que Tanto que quando tá rolando uma live alguma coisa O pessoal já marca automaticamente no Instagram Marca, tira foto da TV Nos festivais que a gente participou ao vivo, né Muita gente tirou foto na casa assistindo Nossa participação na TV E mandou na página do Facebook Ou no Instagram Então você vê que tem essa resposta legal, assim, né Muita gente comentou também Mandou mensagem Pô, foi legal, foi muito bom Não sei o que Então, com certeza tá ajudando muito, assim A se manter vivo ali, né, cara Ativa, a banda ativa Legal Tem outra perguntinha aqui É sobre o Nau Santos Acho que você deve conhecer ele Conhecer ele há mil anos Se não acabar a pandemia logo O Adalto tá lascado Tá inchado Se inchar o pé já era Ronaldo Pegou pesado, hein Mas, cara, vou te falar que é duro E assim, eu Eu fui começar Essa pandemia começou numa época Eu não cozinhava nada, cara Eu odiava cozinhar Eu comia só coisas industrializadas Lasanha e hoje com salsicha só E aí eu comecei a meio que me interessar Por fazer uns rambos e tal Começou a dar certo O bagulho ficou bom E aí começou a pandemia, cara Então, tipo, eu tô comendo pra caralho Bebendo pra cacete e tá foda Tem que acabar logo Tem que acabar logo Tem que acabar logo essa pandemia mesmo aí Sei lá Fica acabado Fica acabado Fica da academia, pô Meu, uma coisa Você vai se perdi O Nau fala isso Mas ele vive chapando também Mesmo no trabalho Fica chapando Pra ele não existe pandemia É normal isso O Nau, vixe Chegar no Nau Tem que ter umas 4 anos de pandemia ainda Pra chegar no tamanho do Nau Voltando a falar do álbum, Adalto Foi você mesmo que foi o responsável pela arte gráfica? Foi Toda a parte da capa e da diagramação do álbum Eu mesmo fiz, né? Aliás, quase todos A única capa que eu não fiz, acho, da banda Foi a do álbum anterior O bandano de Roundtops Por causa do Nick Hate Que a gente tava com uma ideia, assim, de Trabalhar numa capa e, assim Queria pôr, né? Um padre pra uma igreja pegando fogo Com uma puta E eu tentei reproduzir de alguma forma Isso foi uma bosta do caramba Não tava saindo Falei, mano, vamos pagar pra um desenhista mesmo O cara faz ali Na mão ali E sai a ideia que a gente quer, né? E deu um resultado que deu Foi ótimo, cara É... E essa aí acabou eu mesmo fazendo, assim Mas a maioria dos materiais da banda, assim Os materiais da banda Tanto site Tipo, as redes sociais E deu todo o material Todas as demos CDs Tudo O capa do pneu Tudo foi o que eu fiz Você toma algum cuidado, assim Quando você vai criar Pensando em plataformas, assim Tipo, YouTube Spotify Sprint Ah, cara Hoje em dia tem que pensar em tudo isso, né, cara? Não tem... Assim Faz parte já, né? Acho que Se você estiver fora De algum dessas plataformas Aí você tá Tipo, tá deixando de alcançar Um nicho de pessoas, né? O metal já é tão limitado, né? Já tem tanta pouca gente Que gosta de metal extremo Assim, já é uma... Se você for limitar Na forma do seu som chegar Nas pessoas ainda Aí você tá mais excluído ainda Aí você tá perdido, né? Então a gente tenta... Eu quero... Uma coisa que a gente quer fazer Eu queria lançar uma suta cassete Quando eu pegar as demos Todas da banda Fazer um inbox Com todas as demos Em cassete e tal Fazer alguns modelos diferentes também Algumas coisas Mas não dá pra fugir Das plataformas digitais, não, cara Tem que estar Em todos os canais aí Com certeza Mas tem algum conceito Ali por trás Da arte de capa Do novo trabalho? É, o conceito da capa Na verdade é mais ou menos É da letra da agonia ali, né? Ela fala mesmo da morte, né? O conceito ali É... Todo álbum Ele é meio melancólico Assim, cara Se você ver as letras ali E tal Ela critica muito Assim A fase que a humanidade Tá passando Que a gente tá passando Assim Muita coisa acontecendo Que Parece que Traz O passado Um passado muito angustiante Assim A tona Assim, né, cara? Sabe Começou o ano Com uma sensação de guerra Né? Com Aí vem pandemia Aí parece que Tá todo mundo A flor da pele Assim Parece que o mundo Tá pra explodir, né, cara? Você vê Os Estados Unidos Treta com a Rússia E copou com a China Passando em frente Com a China E tal Você fala Mano Vai ser uma guerra Nessa merda Que a gente vai se fuder Então Fala um pouco Dessa O ser humano Sendo uma merda De De animal E assim Fala um pouco Dessa angústia Da vida toda, né? A gente passa pela vida E aí a morte Seria o fim Da angústia Seria a paz Tranquilo Aproveitando Que você falou Um pouquinho Sobre as letras Nesse trabalho Tem Duas músicas Cantadas em português Né? Falsa desilusão Uma foi Isso A agonia Que já tinha sido lançada No EP E a inédita Falsas ilusões Que você pode falar Sobre a letra De falsas ilusões Cara, essa letra É uma letra do Yuri Né? Do nosso guitarra E ela fala um pouco Da Acho que é muito Dessa falsidade Das redes sociais Mesmo, né? Que as pessoas tentam Se mostrar Nas redes sociais E é Que elas não são Né? Muitas vezes Ali, né? Cara É ostentação Pra caramba É um monte de coisa Às vezes uma felicidade Que parece ser Que tá bem O tempo todo Que você tá feliz O tempo todo Que você tá Né? E a gente sabe Que a vida não é assim Pra ninguém Ninguém consegue Tá feliz o tempo todo Todo mundo tem Suas encrencas Passando Tudo e tal, né? A letra fala um pouco Disso, assim Das pessoas Que tentam se mostrar Mais do que Do que elas são E se torna uma coisa falsa Né? Se torna uma coisa Falsa com ela mesma Na verdade, né? Porque pro resto Não tá cadendo Andando pra ela Mas Ela acaba sendo falsa Com ela mesma Às vezes, né? Com o que ela deseja Com o que ela gosta Com as coisas que ela faz Pra tentar Se mostrar Uma coisa diferente, né? Mais ou menos Disso que fala, né? Vocês já pensaram Em gravar um álbum Totalmente gravado Em português? Já pensamos, sim Fazer até De repente Conceituar Alguma coisa Mas a gente tem a ideia De fazer em breve Lançar Uma coletânea Mesmo Só com as músicas Em português Que a gente tem De todos os álbuns Então Pegar todas as músicas Em português E colocar mais umas Três, quatro músicas Novas em português E lançar uma coletânea Com as músicas em português Isso aí a gente Pretende fazer em breve Que sabe por ano que vem Já, né? A gente já tem umas músicas novas Então De repente rola por ano que vem Isso aí Ah, seria legal Bom, a última vez Que eu ouvi o Vulter ao vivo Foi aqui em São Paulo No evento da Storm Quando vocês tocaram Com o Carnage E com A banda Pestilense Cara, que você pode falar Dessa apresentação Ah, cara Foi maravilhoso Pra gente, cara Primeiro que assim Muito fã de Pestilense Assim Uma banda que Escutei Eu escuto desde Quando eu comecei A curtir o Fnet Lá atrás Lá E E o Carnation Também O Carnation, né? Foi puta banda Foda pra caramba Então assim O convite Foi maravilhoso Cara Fiquei feliz da vida Quando surgiu E Cara No dia do show Tinha uma galera Com peso lá, cara E Tava até meio assim Falei, puta mano A gente ia ser a primeira banda Falei, capaz de a gente tocar Lá não tem ninguém Lá pra assistir Meia dúzia E Eu lembro Entrou muita gente O pessoal ia chegar De repente Só pra ver mesmo A banda principal E tal, né? Mas no fim Tava lotado, cara A hora que a gente tocou lá Tinha bastante gente, cara Tava cheia casa já E foi excelente, cara Estrutura Toda boa pra caramba, né? Muito bom Nesse show aí Adalto O Benjer colou do meu lado E Pensou que vocês Era a banda da Bélgica Tocando Eu entendi Porque Ele elogiou, né? Ele falou Meu Brasileiro Eu falei É, cara Ele era Boliviano, né? Tava visitando a cidade Ele falou Poxa, mano Metal Brasileiro É foda Só que Não tem o devido apoio Como deveria E a gente rolou Uma ideia sobre isso aí E eu gostaria até De perguntar Tipo Vocês tem 25 anos de banda Como que foi, cara? Levar, né? A banda Praticamente Nas costas aí De vocês Durante Esses 25 anos Tocando No estilo Que tem stop E underground É, cara É, mas O que eu te falei Até a gente começou Tava batendo papo Antes lá Mas Eu falo assim A banda nunca foi um fardo Pra gente, né? O que eu falo assim Ela é uma salvação Pra gente, né? O fardo é Se acordar 8 horas da manhã Todo dia Trabalhar, né? Segunda a sexta Batendo Ralando ali Com o cliente na cabeça Cobrando Cobrando Todo dia e tal Então, assim A banda pra mim Sempre foi ali, cara Porto seguro Sempre foi um lance ali De, mano De escape mesmo Ali, cara Então, meu Pô, pegar Vai ter show Cair pra estrada Encontrar os caras E sair tocar Pra mim É a melhor parte Da minha vida Assim, entendeu? Então Com certeza, assim O fardo maior da vida É dia de semana mesmo Relação Trabalho Pé no saco da pôr Mas é o que É o que sustenta, né? Infelizmente Você tem que pagar as contas Tem que viver Tem tudo Então, assim E financeiramente Então a gente Ao mesmo tempo, né? Que a gente também não É Nunca Criou essa expectativa Muito grande De viver da banda A gente meio que Quando montou Já tinha uma noção De que, tipo Mano, é muito difícil Viver de death metal No Brasil Assim, então Cada um sabia Que já tinha que correr Pros lados, né? Cada um foi fazer Uma faculdade Cada um foi estudar Foi atrás de um trampo Se virar Então a gente Nunca deixou Esse fardo Da recuperação financeira Vindo da banda Digamos assim Então por isso que Pra gente A banda Sempre foi A parte boa Assim, né? Então Sempre é um prazer Tá tocando Compondo Ensaiando Pra gente A gente se diverte Muito com isso E a melhor parte Da nossa vida Com certeza é essa mesmo Então se eu pudesse Com certeza Desse certo A gente sonha Nunca deixou de sonhar De repente consegue Um contrato Com uma gravadora V Ou uma coisa maior Que possibilite A gente cair Pra estrada E poder viver Da banda Seria Uma realização Do sonho de vida Sem dúvida Mas a gente Tem o pé no chão É bem o pé no chão Pra caramba Então a gente vai fazendo Da forma que a gente pode Ninguém na banda Tem muita grana Galera Tudo se fode Pra caramba Trabalho normal Então assim A gente não tem Muito dinheiro Pra investir na banda Então a gente vai fazendo Aos poucos Coisas Gravando CD Aí junta uma grana Durante um tempo Pra conseguir gravar Um clipe Aí vai guardando Dinheirinho Pra fazer Então a gente vai aos poucos Devagar e sempre A gente tá indo Aí Legal cara Eu gostaria até De parabenizar E dar os parabéns A todos os headbanders Do interior Porque aqui na capital Embora a gente tenha A maioria dos eventos Aqui por perto A galera do interior Sempre foi uma galera unida E a gente vê Isso nos shows Aqui na capital E como que é aí Vocês que cresceram aí Tendo as dificuldades A gente sabe Que não são poucas Crescer No interior Continua o metal Sempre que vocês tiveram Que recorrer A capital Ou vocês Tem uma união Mesmo aí Que vocês se viram Por aí É cara Não assim Na minha cidade Quando a gente começou Quando montei a banda Na cidade Assim cara A cidade era muito forte De hardcore De HC Assim De movimento HC forte E de metal Era muito Não tinha nada Tanto que os primeiros shows Da banda Era só galera de hardcore Que ia A gente Os primeiros cartazes Que tem da banda É a gente Mais três bandas De hardcore Uma de punk rock Não sei o que Até hoje Todo mundo Então se tem um show de punk Vai todo mundo Que curte metal Todo mundo Que curte Heavy metal Que curte death metal Que curte metal extremo Acaba indo Se tem um show de metal Os caras que curtem punk HC Acaba indo também Então a gente tem que fazer Pra somar um público mínimo Ali Que dê Sei lá cara Cinquenta Sessenta Sessenta Pessoas No rolê Você tem que ter de tudo Junto ali Se for esperar Só Galera que curte Só Death metal Pra ir ali Tem dez caras Na cidade Quinze Que curte Então Então é isso A gente aprendeu A lidar A conviver Com todos os estilos Diferentes Então ter essa abertura Tanto que assim Quando eu fui morar Em Campinas Estudar acho que Em 2000 Em Campinas Já era outra realidade Da minha Você via que Eu tinha as panelas Todas separadas Já assim Então mano Era a garela De metal Tinha os caras De black metal No canto Galera que eu tinha Metal extremo Death metal no outro Heavy metal no outro Punk Era tudo separado Tipo Não tinha nessa Essa mistura toda Então Em começo Tinha algo estranho Depois Entendendo mais ou menos Mas é bem diferente E assim Eu acho que Foi muito bom pra mim Pra quem está no interior Acho que é muito legal Ter essa mente aberta E assim Eu gosto de tudo Mesmo cara Escuto desde Rock and roll Clássico Até Brutal death metal Splatter Gore Então assim Não tenho preconceito Tirando Sei lá Punk Pagode Sertanete Que eu não consigo ouvir De jeito nenhum Esses estilos Muito fave Mas de resto Mas de resto Assim cara Dá Discuto de muita coisa Não tenho preconceito Nada com Estilos musicais E acho que isso agrega De certa forma Faz você Criar mais amizades Criar Gerar mais oportunidades Você conhece mais gente De lugares diferentes De segmentos diferentes E é network Então você vai conhecendo mais gente De vários estilos diferentes Estão surgindo mais oportunidades Mas Eu acho que pra gente Sempre foi bom Assim Esse lado bom do interior O lado ruim É que assim cara Aparelhar A gente ia comprar Material de CD E tal Você nunca tinha nada Você ia nas lojas do interior Comprar material Tipo A única coisa que tinha de rock Era Flexaba Um Iron Maiden Assim Olha lá Assim né Então Não achava mais nada Assim Então se quisesse Escutar alguma coisa Mais Tipo A gente curte metal extremo E tal Tinha que juntar uma grana Ou ir pra galeria Em São Paulo Ou pra Sorocaba Na época tinha a Razamanás Sorocaba Lá que já Já é uma cidade bem maior Aqui em Itapê Que ali já tinha Um movimento já De metal extremo Já mais forte Bem mais forte Ali na época do garagem Com o mundo do Zoltar Com o pessoal do Zoltar Tudo lá Então A gente acabava Juntando uma grana E ia pra comprar Material em Sorocaba Aí cada um Comprava um material diferente E gravava em fita cassete Que aí prestava o outro E ele acabava gravando Em fita cassete Mas é Então era difícil Pra esse lado De adquirir instrumento Adquirir material de banda Essa parte toda Era mais difícil Mas tinha esse lado positivo Que eu acho assim Que era Deixar a mente mais aberta Em geral Pra galera assim Poder ver com Todos os estilos Com um monte de coisa Tipo pontos positivos e negativos Aproveitando que você falou De outros estilos Escutando o som do Zoltar A gente não consegue lembrar De nenhuma outra banda Vocês são uma banda Bem original E a gente vê Que tem outras influências Além do heavy metal Além do death metal Da onde surgem essas influências Que a banda Apesar de ser um death metal Nervoso A gente tem ali A melodia Tem cara Acho que é mais ou menos Disso que eu te falei Mesmo assim De ter crescido Nesse ambiente Como é que fala Várias bandas Vários estilos juntos E eu sempre gostei De metal tradicional Adoro o Runny Wild Sou fanático Pro Runny Wild Acho que influenciou muito E gosto muito De Ratos de Porão Pra caramba As músicas das prediletas Também Então isso com certeza Influenciou Escrever as músicas Em português Então você junta tudo Você fala Mas o que tem a ver Runny Wild Com Ratos de Porão Não tem nada a ver Mas ter junta E sai um vulturo De repente A gente não fala de coisa E cada um da banda Os outros integrantes Da banda Também Tem uma mente Meio parecida Também com a minha Então assim Escutam várias coisas Diferentes Não tem ninguém Muito Não Só escuto death metal Brutal Só mais nada Então assim Acho que é natural A gente também Nunca forçou nada Na hora de compor Nada Então A gente faz as músicas Que a gente gosta O jeito que a gente gosta Então Acaba saindo aquela Mesma coisa Tem gente que De repente Pode achar Que os caras É aquela mesma coisa Sempre Mas assim É algo que a gente gosta De escutar É algo Eu não fico Na hora de compor Me preocupando Agora eu tenho que fazer Algo diferente Que eu nunca fiz Ou eu tenho que fazer Misturar isso com aquilo Eu acho que Eu não gosto dessa Racionalização da composição Sabe Eu acho que a arte Ela é mais instinto Do que razão A arte Então assim Eu gosto de compor Muito assim Estou sentado Com um violão No sofá Tomando uma breja E daqui a pouco Sai um riff lá Putz Isso aqui ficou legal Aí começa a mexer Começa a sair outro riff Em caixa E aí as vezes A cara vai sair Numa música inteira Ali em meia hora No sofá Ele acaba saindo Música inteira Mas é uma coisa Assim Sem regra Sem Racionalizar muito Assim Legal Aproveitar E mandar um abraço Para o Alexandre Martucci Ele que entrou agora Na live Dando boa tarde A todos Tem um comentário Aqui do Nau Que eu concordo Com ele Ele fala aqui Que é suspeito Falar de vocês Só que ele fala aqui Porque o Vulture Para ele É uma das melhores Bandas do Brasil Eu concordo E se eles Estivessem 100% Focado Só com a banda Já estariam Grandes lá fora Eu concordo Com ele Porque o Vulture É uma banda Diferenciada Como eu disse No começo Não menosprezando As outras bandas Mas vocês Não copiam Onda Vocês sempre Mantiveram A tradução De F-Metal Só que Um álbum É melhor Que o outro Tipo Você não acha Assim Que vocês Mereciam muito Mais reconhecimento Não só aqui Como lá fora Já Então cara Eu concordo Com o que o Nau Falou também Assim né Se a gente pudesse Estar focado 100% Na banda Eu acho que a gente Talvez já Tivesse lá fora Talvez a gente Tivesse conseguido Já Então assim Só que Nossas vidas Meio tipo Yuri tem filho Max tem filho Já Tal Vida normal Começou a focar Numa forma ali Que tipo A gente já não consegue Abandonar tudo A gente não tem condição Né cara Que tem uns pais Pra bancar tudo E falar Ah mano Fica aí Sai com a banda Aí Deixa que eu Uma retaguarda Assim A gente não tem Uma retaguarda Financeira Né cara Então A gente nunca Teve essa oportunidade Assim A gente Toda vida Teve que trabalhar A vida inteira E tentar focar Ali no No final de semana Noite Então assim Eu falo Que eu tenho Jornada dupla Assim cara Porque eu Eu trabalho Todo dia Normal né Das 8h às 6h 8h às 7h Às vezes até mais tarde Mas assim Eu toda noite Cara Toda noite Eu sento O violão E tô compondo Tô escrevendo Tô fazendo coisa Então assim É uma coisa que eu gosto Muito de compor Escrever Então cara Acho que eu tenho Mais de 250 músicas Assim Escritas Não só do Vulture Só né Tem outros projetos Também Tem pro Kandone Tem outras coisas Que eu gosto de compor Também Mas Eu A música É um segundo trabalho Assim Se fosse contar Horas trabalhadas No meu dia normal Que eu me dedico Pra banda Assim Nossa É ralado a vida inteira Mesmo demais Assim cara Porque É final de semana Quer dizer Enquanto tá todo mundo Na piscina Se divertir Ou no churrasco Alguma coisa Muitas vezes Você tá trancado Num quartinho lá Escrevendo E gravando E compondo Então é um lance Então é um lance De dedicação Que necessita de tempo Então é uma jornada Dupla mesmo Você trabalha Semana inteira E trabalha a noite Com a banda Ou trabalha Final de semana Com a banda Mas é uma coisa Que eu gosto Também não faço por obrigação Assim né Eu faço Eu faço porque eu gosto Mesmo Então assim Ao mesmo tempo Que é Uma dedicação Um tempo Que você tem que Abrir mão De outras coisas Pra se dedicar a isso Ao mesmo tempo É um prazer Pra mim Eu gosto muito De escrever Compor De ver uma música Pronta Sabe Quando você termina De escrever Já quer gravar Daí eu vou lá Você entra e grava E tal E quero ver ela pronta Tudo Como é que ficou O resultado Então assim É uma coisa Que eu gosto muito Então não é um fardo Jamais Assim Legal Vocês Gravaram um videoclipe De apoio Ao novo trabalho Onde foi gravado Esse videoclipe Quem foi responsável Pela gravação Produção Ficou muito foda Ficou bom pra caramba Né cara Cara A gente gravou Foi um lugar Que o Yuri achou Lá no Morro do Alto Onde ele mora Nesse bairro Que eu falei Que é um pouco Afastado De Itapetininga É Itapetininga Mas é um pouquinho Afastado E aí lá Cara Tem um Cara Que ele tem Um depósito Lá Ele vende Antiguidades Peças Antigas Tudo que você imaginar Carro antigo Tudo e tal E mano Ele foi lá E falou Cara Você não acredita Tem um cara Que tem um avião Aqui no Morro do Alto Aqui cara Parado Aqui Uma carcaça de avião Muito legal Aí eu falei Mano Ele falou Cara Acho que dá pra gravar Um clipe lá Fazer alguma coisa A gente foi lá Visitar Eu falei Mano Vamos fazer um clipe Aí cara Vamos Correr Porque é Puta Muito bom Cara Muito bom E aí A gente deu sorte O Fabião Tem um brother Lá De Sorocaba Dele Que trabalha Com produção Filmagem Tudo e tal Que eu Esqueci o nome dele Agora Mas eu vou te passar Se você divulgar O nome dele Também Ele é muito bom E aí cara Ele topou A gente marcou Um dia Ele veio Com a câmera Veio com todo o equipamento A gente foi lá Pra esse lugar Lá pertinho Aqui né Com o outro mundo E filmou E assim O cara com drone Tudo certinho O cara Fez um troco fantástico Sacanagem ter esquecido O nome dele Agora Quando eu assisti Pela primeira vez Eu falei Meu Eles devem ter gravado Isso lá na gringa Porque tá muito profissional Muito Não Ele é excelente Cara Ele é muito foda Mesmo cara É de abaixo Aqui já Pro seu nome dele E o Ficou legal também Chamou a atenção No clipe Que vocês estão Tocando como Que fosse ao vivo Vocês estão Se acabando ali Ah cara Tem que ser né Cara Pra mim O clipe é Theo Theo O nome dele E acho que ele tem Uma produtora Em Sorocaba Também Mas se procurarem É TH E ó Procurar também No Facebook Lá tem também Cara Acha ele lá Que mano O trabalho do cara É excepcional Também Ficou muito profissional Cara O drone E tudo e tal A gente achou Ficou muito legal O resultado do flip E o lugar ajuda Né cara O lugar Também Puta Aviãozão Os carros antigos Tudo parado Ficou muito legal E assim mano Custo-benefício Os caras pensam Nossa Os caras gastam Puta fortuna Mano Foi muito Baixo Assim Cara O cara Meio que Fez pra dar uma força Também E tal Então o cara Fez um preço camarada Pra gente E o lugar O cara do lugar Também não cobrou nada Pra gente gravar Nesse lugar Então saiu muito barato O flip Assim cara E o resultado Ficou excelente Legal Agora vamos falar Sobre cena underground Antes da pandemia Muitos bares Pelo menos aqui em São Paulo Não sei na sua região Fecharam as portas Por falta de apoio Aí Vem aquela questão Vários eventos repetitivos Tem banda Tem banda que toca Todo final de semana Galera meio que Ah não vou sair de casa Porque aquela banda Vai tocar daqui Duas semanas de novo E também tem aquele lado Que O pessoal tá meio sem dinheiro Pra manter um bar underground As vezes quer rolar Outro tipo de música O pessoal já quer queimar o bar Assim Você acha que depois Dessa pandemia Você acha que Sei lá O público Vai abrir Né A mente Assim E começar a apoiar Porque o pessoal tá aí Na internet Pô Queria tá num show Queria tá num show Mas a gente sabe Que Não é Não é bem assim Como a gente Né Não é né cara Você acha que vai mudar Alguma coisa aí Eu acho que não Cara Eu acho assim Lógico Tá tudo muito trancado Os primeiros Talvez Que voltarem A galera vai sair Vai né Talvez lote as primeiras Mas sei lá Daqui a um mês Rolando o festival Já vai voltar Acho que o livro que tava ali Né Eu acho que Não sei cara As pessoas Pararam de se interessar Assim por show Porque assim A parte mais legal Do show em si Às vezes cara Nem é só a banda Tudo e tal Eu gosto muito de Cara Eu adoro Eu vou em muito festival Que eu tô num topo Né Que não é da banda Todo festival que tem na cidade Em região Ou na cidade Meu O que eu falei Pode ser de punk De hardcore De Qualquer coisa que tiver Tendo underground Aqui na cidade Eu vou Cara Eu gosto de estar lá Porque eu gosto De encontrar os amigos Tomar uma breja E trocar ideia Tipo é todo esse ritual Tipo é todo esse ritual Né Cara Você tá ali Num evento Encontrando a galera Tocando ideia Tudo e tal Eu gosto muito disso Né Cara Então assim Eu não entendo Cara Pessoas que Às vezes vem banda Eu organizo o festival Tem uma coisa que vem na cabeça E fala Mano Esses caras Não curte velho Ou não curte rolê Ou não curte Não sei Porque eu não vejo outro motivo Assim Lógico Tirando a questão financeira Assim Isso aí com certeza Né mano Com a pandemia Deixou muita gente desempregada Muita gente quebrada Que aí não tem como mesmo Né cara Isso aí com certeza Vai Também atrapalhar muito Então assim Mas tirando essa questão financeira Porque ainda mais que show underground Realmente é barato Cara Cinco entrada Dez pila a entrada Né Mas você vê que a galera Não vem Você vê Até gente que tem grana Assim Não vai O cara Sei lá Prefere Ir num barzinho Tomar uma breja Sei lá Curtir um pop rock Violão Não vai no Não entra no metal No evento underground Sim Eu não sei porque acontece isso mesmo Cara Não pode se ver na minha cabeça Que sei lá Os caras não gostam mesmo Do rolê Não sei É porque antigamente No nosso tempo aí A gente deve ter Mais basicamente A minha idade A gente ficava na rua Né cara Acabava o transporte público E hoje assim Tem Uber Cara Tem um monte De transporte aí Cara Não tem desculpa O cara pode chapar O coco no rolê Baixa o aplicativo Lá Chama o cara Deixa o cara em casa Por toda segurança Mesmo assim O cara fica em casa Não dá pra entender É O cara E é que nem você falou Tem muito mais oportunidade Hoje em dia Né cara Do cara se locomover Do cara Mas eu acho que assim Tem essa questão financeira aí Que tá realmente Acho que atrapalhando bem Uma grande parte Que gosta de rolê Que gosta de estar no rolê Às vezes não consegue E tem muitos Que não vão mesmo Por preguiça mesmo O cara prefere Acho que botar um vídeo Ao vivo De uma banda no Wacken Lá no YouTube Lá na casa dele E ficar por lá Não sei Mas é o que eu falei É de cada um Ninguém é obrigado Sei lá Cada um O que quer Eu gosto muito Eu gosto muito De socializar De trocar ideia De encontrar os camaradas De tomar uma breja Não sabem o que estão perdendo Eu gosto muito Desse rolê Então assim Mas eu acho que assim Ninguém é igual Ninguém é obrigado A fazer nada Vai quem quer Quem não quer Não vai Foda-se também Ninguém tem que ser obrigado A nada O legal de ir no evento Não é nem muito Pela banda É mais pelas amizades A gente trocar uma ideia Com pessoas que curtem A mesma coisa E a gente também Leva a história Para casa Você tem alguma história Não só Com o Vultor Mas de algum rolê Que você foi Aqui em São Paulo Você fala Meu Foi muito engraçado Para contar para a gente Cara Já teve perrengues Vários perrengues Em São Paulo Inclusive De acabar show E não ter mais metrô Fazer uns rolê Totalmente Não ter para onde ir Ficar com os caras Numa praça Amanhecer com os caras Numa praça Qualquer Trocando ideia Deitar até no banco Da praça Mesmo por um tempo Tirar um descanso E ir embora depois Sorocaba Tinha muito disso Eu morria de raiva Que Tinha um evento No garagem direto No Sorocaba Era no desoltar Que eu organizava Cara E os eventos Acabavam assim Cedo assim Tipo Umas três da manhã Acabavam assim Os eventos E o primeiro ônibus Para a minha cidade Era às sete da manhã Então era Puta Puta Acabava o evento Ficava enrolando Ali na frente Do evento Mas era Sempre o último A ir embora Porque A galera ia dispersando Fica ali Acabou o show Fica uma meia hora Na frente Ali trocando uma ideia Ainda ali Daqui a pouco Vai começar Tudo indo embora Puta Eu vou para a rodoviária Lá Aí chegava Eu não podia nem deitar No chão Nada Tinha os guardinhas Malditos nessa rodoviária Não deixava nem deitar No chão Tinha de ficar sentadinho No banco Dormindo sentada É uma desgraça Agora a vida Agora a vida Estão lançando Estão lançando Material físico CD Você acredita também Na venda ainda Do CD Você acha que tem uma galera Que quer ter Embora Tem streaming Tem Spotify Tem YouTube Quer ter o material físico ainda Eu acredito sim Principalmente pela galera Que acompanha a banda Já há um tempo E percebo que tem muita gente Que coleciona Até o material da banda Tudo assim Os caras tem tudo Desde as demos Até o CPzinho Então eu acho que tem uma Boa galera Ainda que gosta De ter o material físico Gosta de ler as letras Ver as fotos Ver quem produziu Ver todas as informações Em cart Eu acho que vale a pena ainda A gente já chegou A pensar nisso Será que vale a pena Lançar Eu falei não Vamos lançar Que isso Eu gosto muito de CD também Todo show que eu vou De uma banda Nacional Eu acabo comprando Eu compro CD da banda também Eu gosto de ter o CD também E eu gosto Quando tiver Rulando CD A gente vai lançar CD ainda Só se parar De produzir de vez mesmo Mas quando tiver produzindo Vamos lançar CD do Cultura aí Quantas cópias Tá saindo do novo trabalho? Tá saindo pela Gravadora Mutilation, né? Saiu pela Mutilation Acho que a primeira Passagem foi de 500 cópias Agora Mas a gente Esgotando essa aí A gente vai ver Se vai lançar algum Ou talvez em cassete Ou vinil Ou digipec Algum formato diferente Assim, né? Uma outra Pensagem de 500 Talvez aí Mas a primeira agora Foi de 500 500 CDs Você Tava falando comigo em off Que foi um dos sonhos Realizados Não só seu Como um dos músicos Do Vultor Ter lançado um vinil Vocês pensam aí Futuramente Lançar um outro trabalho Em vinil Que aí Tá voltando, né? Aos poucos Tá voltando aí A venda É E um dos responsáveis Por lançamento Desse vinil É o não, cara Gravadora, né? Lá Sacramental Records Que é dele lá Ele foi um dos selos Que ajudou a gente A lançar esse Split vinil Que foi o Cortage Lá de Campinas Que foi realmente Cara, um sonho Assim Eu tinha até Um sonho Que eu achei Que nunca ia realizar Porque assim Quando estourou o CD Acabou Que o vinil morreu O vinil As fábricas Não tinha mais fábrica Ninguém fabricando Então eu falei Puta, já era Nunca vamos lançar Um vinil do Vultor E por sorte Voltou essa onda E cara Foi Quando eles fizeram Propostas pra gente De participar Foi muito legal Fiquei muito feliz Da vida E aí rolou E quando você pega A bolachona Pronta na mão Aquela capa grandona Fiquei muito legal É de um orgulho Não tem nem o que falar Para mim foi muito massa Ter lançado esse vinil E cara Pelo preço Tudo e tal Eu falei Puta, vai ser difícil De vender Só que no fim Vendeu um monte As nossas cópias Foram Eu já conversei Com os outros caras Vendeu bem pra caramba Também Então Tem a galera Que tá colecionando Tá comprando vinil Tá comprando cassete Tá comprando tudo Que tem pra comprar Então tem esse nicho Eu acho que dá pra continuar Lançando CD ainda Legal E o futuro do Vulture Vocês estão planejando Mais alguma coisa Ou só vão ficar Na divulgação Do álbum Dend of Agni É, agora a gente A ideia é Focar agora em Divulgar bem esse álbum Pra Acabando Na hora que voltar Os shows Marcar uma turnê Pegar uma sequência De shows aí Legal De repente Ver se a gente consegue Marcar lá pro Nordeste Também Pro Norte Nordeste Alguns shows pra lá Também E a gente tem Era pra gente ter tocado O cara Ano passado Acho que a gente ia tocar Na Argentina E Argentina na Colômbia Acho E acabou não rolando Por causa da pandemia Então Tô vendo pra remarcar Os shows pra 2021 Também Então A gente quer ver também Se consegue pro ano que vem Fazer aí Pelo menos algumas datas Na América Latina E assim Também Outro Story que a gente quer Também Que a gente já Recebeu até propostas Mas assim A gente tinha que arcar Com um valor muito alto Que a gente não tem Mas é fazer uma turnê Na Europa também Então A gente tá vendo De repente Conseguir Viabilizar isso De alguma forma Mas agora A meta agora É marcar show A gente ainda achou E quer ir pra estrada Pra divulgar Esse material novo Se surgir Talvez alguma coisa Eu acho que Talvez mais um Lirik vídeo De alguma música nova Do EP Ou mais um clipe De repente mais um clipe Talvez saia alguma coisa Nesse sentido aí Legal Adalto Felizmente O papo aqui Tá chegando ao final Eu gostaria Que você citasse aí Alguma banda Assim Atual Seja nacional Ou gringa Que você tá ouvindo E acha maneiro Não precisa ser death metal Não Só pra indicar Pra galera Cara O antigo vocalista Que já era Sempre foi pro Antrax Depois voltou Chegou Vindo no Brasil Acho que foi em 2018 Eles vieram Eles lançaram um álbum Eles lançaram um álbum novo Fantástico Estão escutando direto E o outro Que tá rodando No meu carro Que não sai Do meu carro Também é Napalm Novo Napalm Death Novo Tá maravilhoso Tô fanático Naquela porra Legal E o legal Que a gente vê Que essas bandas clássicas Continuam com a mesma pegada E vê também Que Underground É Underground Em todo lugar do planeta Né cara Acho que sim Cara Você conversa Você pega As bandas Você começar a garimpar As bandas Assim na internet Você começa a ver Show Underground Mesmo Em outros países Tudo tal Aí você começa A falar Mano é o mesmo padrão É a mesma coisa Assim na galera Não tem muito público Público meio restrito Os caras Mas tipo Os caras tão ali unidos Tão fazendo o corre deles Ali e tal E eu acho que Nesse ponto aí Talvez a internet Tenha ajudado Você conseguir Trocar mais ideia Interagir com pessoas Também Da América Latina De outros cantos do mundo Aí né cara Legal Sobre a pandemia De novo Como que tá sendo A pandemia Pelo interior De São Paulo Ah cara Aqui acabou a pandemia Enterraram a pandemia Aqui cara Pra todo mundo Dando um foda-se geral E Na verdade Aqui na minha cidade É incrível Assim cara Eu fiquei acho que Uns quatro meses Assim Trancado em casa Mesmo assim Sem pisar pra fora Assim né No começo Assim Mas a galera aqui Eu moro numa rua Bem movimentada Aqui E cara Nunca parou Velho Aqui Parece que deram um foda-se Assim Isso aí Invenção Tal Foda-se Falam que os caipira É a raça mais doida Do planeta Né É um foda-se geral Aqui cara O Adalto Eu tenho que agradecer Pela oportunidade De estar batendo Esse papo Com você O Rúter Como eu disse Várias vezes Pro pessoal Aqui da capital Uma das melhores Bandas nacionais E Vamos torcer Para Descobrir logo Essa vacina Para a gente Se trombar Em show De novo Para bater cabeça Com os headbanders Contando dias Dias aí Para isso Cara Não vejo a hora Cara Eu Como te falei Eu gosto muito De estar no rolê De trocar ideias Com o mundo De curtir De ver as bandas De conhecer banda nova Então isso Para mim Está fazendo uma falta Gigantesca Assim cara É gostoso Na internet E tal Mas não é uma coisa Cara Você está ao vivo Está no rolê Né cara É Outra pegada Bom Antes de finalizar Vou mandar um abraço Aqui Para todo mundo Que participou Vou mandar um abraço Aqui Para a Bárbara Para o Benedicto Junior Da Horda Arbac Para o grande Nau Faz tempo que eu não te vejo Nau Acho que a última vez Que eu vi o Nau Já faz uns 15 anos Atrás Quem mais aqui O Alexandre Marduk O Carlo Veracruz O Sidney O Odair Do Motoclube Abutres E a Samanta De Guarulhos Muito obrigado Por estar Dando uma força Aqui na live Adalto Cara Muito obrigado Em nome da Dark Radio Pela entrevista Fica o espaço Aberto Para você Eu gostaria De agradecer Mesmo Reinaldo Pelo convite Pelo espaço Continua Com esse trabalho Firme e forte Que isso é muito legal Também Tem muitas bandas Boas Espalhadas pelo Brasil E você Tem uma galera Da Capital Que já segue Você Então também É uma oportunidade De apresentar As bandas Mais interior De outros estados De repente Também Para a galera E acho que Continua firme e forte E aí A gente vai estar Num show Encontrar Se trombar Num show Na frente De um palco Para ter cabeça Junta Com certeza Cara Muito obrigado Um abraço E Nos vemos por aí Valeu Valeu